Improvísos e metáforas, tudo que fosse possível contra a proibição e o silêncio e a censura determinada. Esse é o nome deste ano que estamos agora. Os alunos do ensino médio do Colégio Anísio Teixeira viveram a experiência reflexiva com a apresentação da peça Fora de Ordem. O espetáculo ensinado no teatro da CDL é o primeiro solo do ator Lelo Filho, conhecido por seu trabalho com a Companhia Baiana de Patifaria. A produção mistura elementos do teatro e do cinema e aborda temas como ditadura, racismo, homofobia e violência. Durante a peça, o ator interpreta diversos personagens, mesclando momentos de ficção e realidade para criar um paralelo com o contexto histórico e social brasileiro. Eu fui um ator que comecei fazendo ensaio para a censura. Eu fiz ensaio para a censura nas minhas primeiras peças. Era obrigatório, então o censor sentava na plateia, a gente encenava a peça e ele dizia vai estrear, não vai estrear, eu quero que corte essa fala, não quero que corte essa. Então, como eu falei, o mundo está em ebulição e a gente precisa sempre refletir e sair daqui do teatro pensando qual é a minha parte, qual é a minha fatia dessa história para melhorar a minha volta. Fora da Ordem é isso. É olhar para frente, para a brisa, mas sem deixar de olhar os retrovisores para ver lá atrás e saber de onde a gente veio e para onde a gente quer ir. Segundo o diretor do Cátia, a discussão desses temas é fundamental para desenvolver o pensamento crítico dos alunos e pode, inclusive, ser abordada nas provas do Enem. A gente está prestes a um Enem. A gente já está, a prova do Enem vai ser dia 3 agora. Então, a gente está agora a 30, já rememorando alguns temas que serão muito importantes na hora da prova. Idealizada pelo professor Aldai Gomes, a saída pedagógica teve grande aprovação entre os estudantes. Além de preparar o aluno, o nosso aluno, para o Enem, também torná-los cidadãos críticos e sabedores que eles são capazes de mudar essa realidade. E quando eu tive essa ideia, era fugir um pouco da questão tradicional dos aulões do Enem. E eles aprenderem dessa forma, fica mais divertido o aprendizado, né? É interessante porque isso até hoje é muito atemporal. Porque esse roteiro, Lelo disse que foi escrito há mais de 10 anos e até a gente percebe que muito do que ele citou aqui é muito para a gente no dia de hoje. Homofobia, racismo. Recomendo que se ele vier para a feira ou se ele faz lá em Salvador, vocês venham acompanhar a peça porque é muito interessante. Para se aquecer do frio, os homens se reuniam em volta de uma fogueira e ao contar histórias uns para os outros, aproveitavam as sombras criadas pelo fogo para narrar. Ainda amizade e por toda a cidade roubar, Alegra nos títulos roubar, Falando amizade e por toda a cidade...